Medidas no padrão profissional Ele é para rack standard, 19 polegadas, essa distância daqui para cá Para se alguém colocar alças Tem a profundidade desse ponto para esse ponto aqui Desse para esse, de 42 cm, 2 cm nesse sentido Considerando conectores, botões e tudo mais que você pode ter A profundidade dele é de 36 cm E a altura dele, considerando o pé, ressaltos e os pontos mais altos é de 11 cm Esse é o aparelho que eu uso há quase 10 anos no meu gabinete Desde que foi lançado DX Blame ST É um gabinete de aço grosso, grosso, pesado É muito mais grosso do que o aço que é utilizado em automóveis Esse gabinete deve pesar de 15 a 20 kg Ele tem controle de volume, liga e desliga E um LED que caiu, mas eu vou botar aqui de fora novamente Dois aplicadores DX Blame ST Os primeiros que foram feitos, ainda com placa feita à mão Sem silkscreen Os primeiros que foram feitos, a edição histórica, né Ficou no meu uso, na minha casa, esses anos todos Fica no meu computador Dois dissipadores imensos e grandes Essa tampa, ela é assim, ela é aberta aqui atrás Tá certo? No painel traseiro tem o que o aplicador precisa ter Dois conectores de entrada, dois conectores de saída Fusível Cordão de alimentação Tem uma pintura especial de epóxi Feita nos bons tempos Na época que a Naoko fazia a coisa melhor É com aço melhor Você vê que não tem ponto de ferrugem em lugar nenhum É uma pintura resistentíssima de epóxi Que ela arranha e você pode desarranhá-la Com isso E depois, arranhando tudo no mesmo sentido Você tira os arranhões que ajam por cima E depois você passa a lixa d'água Seiscentos ou mil Com água Que ela dá polimento e fica O aspecto fica preto, brilhante Assim, ela não fica fosca Ela fica assim, com esse aspecto Tá certo? Você dá polimento com uma lixa de grão fino Como esse que eu falei Amiga, esse aparelho vai ser vendido É, você quer? Seu sortudo danado Você vai botar a mão numa peça histórica Sortudo descabelado Aí está o bicho A toda a sua glória All its glory Bom, está tudo solto Não é feito para viajar Ficava na vertical Eu utilizei a cola vinil Mas estou descobrindo com tristeza Que a cola vinil Ele acaba aqui, viu? Que a cola vinil Ela solta com o tempo Aqui tem um regulador eletrônico Também protótipo Mas vai sair fora Vou tirar daqui Aqui tem uma placa Com condensadores de filtros Transformador que também soltou Precisa parafusar por baixo Tá certo? Dois dissipadores Meus dissipadores são parafusados Os chassi não saem E os transitores são fixados por essa chapa Essa chapa que está sobrepondo ao dissipador É um dissipador imenso Ele vem até aqui Sabe? É um dissipador gigantesco É de 8 Por uns 13 A altura dele 7 Deixa eu calcular Mesmo nessa posição que eles estão Como são imensos Eles suportam 130 watts de potência RMS Contínuas O tempo todo E Pode musicalmente Tocando música 260 Ou seja, está super dimensionado Por um amplificador Porque esse amplificador De no máximo 100 watts em 4 ohms E 50 watts em 8 ohms Canto RMS Então nós temos dois dissipadores Capazes de 130 Capazes de Manejar cada dissipador Para o seu amplificador Capaz de manejar o seu amplificador Com conforto O transistor É o meu predileto Espero que dê para ler Acho difícil que dê para ler, né? Amigo Que foque essa coisa É o meu transistor predileto Não tem mais dele Os capacitores são Reitano De boa qualidade Os fusíveis eu vou trocar Que estão fusíveis emendados Tá certo? Você vê que a placa ainda é Artesanal De fibra de vidro Feita em casa Protótipo, né? Placa da fonte É uma placa Do tipo antigo Do Blame Do Blame Do DX Blame Condensador de 4.700 Eu acho que vou trocá-los É Ou vou trocar a placa inteira Para 40.000 É Essa coisa que eu vou remover Porque isso está limitando a potência Para 25 watts Que era para evitar a destruição Das minhas caixas Balbo Eu vou tirar Esse regulador E vou botar direto Vai ser pau dentro mesmo Você está entendendo? Pau dentro Em vez de 20 watts Vai dar os 50 Em 8 E 100 Em 4 Vai ser pau dentro Você repara Tem parafusos Lugares Para você Espaço suficiente Para você colocar Mais transistores Em paralelo Você bota mais dois Mais dois Mais dois Você pode botar Seis transistores Aqui ao longo Dessa coisa aqui Ao longo dessa coisa Você bota dois transistores Aqui Dois transistores Aqui Passa os fios De um para o outro Se você quiser Para você poder Dar muito pau na máquina E usar de forma profissional Gabinete super espesso Como eu comentei com vocês Chave liga-desliga Parafuso de fixação Allen Acho que sempre é uso Para você ver Como é que o material Dá na ouca Era de primeiro Conectores com banho de ouro O tampo inferior Não sai Não é parafusado Só é parafusado No tampo superior Amigos Ele vai ser vendido Eu agora vou dar uma olhada Na distorção Antes de mexer nele Eu vou mexer Tem que aparafusar Fixar E prepará-lo Para Venda Ok Ju Preço Vou pensar Vocês veem primeiro O desempenho O desempenho dele Eu gosto mais do som do Classic Mas ele é quase A qualidade do som do Classic Desses Blame ST Anterior ao Classic Mas tem a tecnologia Especialíssima dentro Baseado no Dr. Self No Blame Leste do Dr. Self Melhorado Muito melhorado Aliás E ele Tem uma característica interessante Parece que a distorção dele é bem baixa E eu vou ver ficar Porque aqui agora temos o Meguru O Tiratema do Meguru Entendeu Distorção muito baixa Não é High End Provavelmente ele é super High End High End Top 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 Entendeste Você gostou Ficou animado Ó Abre seu olho Viu Nil Você está todo estranhado Não está Pois é Nil Pode ser seu Pois é Nil É Pode ser seu Limpar Tem poeirinha aqui Antigamente tinha um restaurante aqui Que fazia comida gordurosa Perto de casa Ele engordurava o arro Aí a gordura ficava nas coisas E depois o A poeira grudava na gordura Então isso tem que ser querosene Eu tenho que fazer as limpezas nele Tá certo A luz está chegando Limpar Tem a gordurinha entranhada nos cantos Sabe E aqui tem um ledzinho Indicator de ligado Sabe É isso tem que limpar Amigos aí Conector nacional Eu vou cortar esse conector velho Para fazer os testes aqui Com esse aparelho É 220 volts Mas posso por encomenda Modificá-lo Acho que ele tem esse recurso Com esse transformador Para modificar Para 110 Poder setar no mesmo ponto 36 miliamperes Cada transitor Desse de corrente Repôs 5 milivolts De tensão individual Na saída aqui 2,5 aqui Isso alimentado com 25 Mais ou menos 25 volts Aqui Mais ou menos 25 0,1 Que provém desse regulador Só que eu vou subir a tensão Ela vai chegar A tensão desse trafo Quer dizer 35 Ou 37 Ou coisa que eu valha No chassi Que eu sempre comentei Com o senhor Está aí É No chassi Deve estar meio oxidado Com o tempo Vou deixar como está Como tem uma madeira Aqui embaixo Eu vou parafusar na madeira Esse aqui tem um pezinho Super bem colado Eu vou parafusar Nesse pezinho Que é um capacitor E aqui eu vou fazer um furo Vou parafusar também Aqui está super resistente E vai ficar com o regulador mesmo Com essa potência mais baixa É claro que o cara pode Futucar o regulador E subir a tensão Se ele quiser Mas faz sobre Responsabilidade dele próprio Ok Quanto mais tensão Também mais calor Na saída Claro Vai dar mais potência também Tem os tripotes de regulagem Aqui ó Que você regula as voltagens Isso é uma fonte protótipo Fonte DX protótipo É Quanto mais tensão você der Mais frio vai ficar Esse dissipador aqui Fixado com parafusos e cola Transformador fixado com parafuso O regulador eletrônico A placa da fonte E vai ficar assim mesmo o amplificador Vai voltar lá para a minha bancada Se alguém quiser Está aí uma oportunidade De pegar uma peça histórica Pode deixar aqui meu amigo Isso é bom tudo Regulador eletrônico Que em 30 mil 40, 50 mil microfarads 10, 20, 30 40, 50 mil microfarads Com regulador eletrônico A tensão está regulada em 25 Mas você pode aumentá-la para 30 35 Tua potência vai subir Está com uma potência de 30 Você sobe para 50 ou 60 Em 8 80 ou 100 Em 4 Mas não é melhor não fazer Esse tipo de patifaria não Tá Tudo colado O LED já no lugar Já fixado E Vai dar tudo certo É Vou botar a tampa Vai botar lá para o meu pedaço Viu? Quiser botar a mão na máquina Ser esse felizardo Bosta Se não quiser Não bosta E tinha outro Anticador ligado na saída A distorção Está baixíssima Espero estabilizar Então a distorção de 0.1 Gente Olha aqui 0.1 1.1 distorção Aqui Mil ciclos Está aqui 0.025 Deve estar no limiar inferior de medição Então está jóia Olha Se alguém quiser 5 mil reais Eu pago o seu SEDEC Se ele custar até 500 reais Se ele passar de 500 reais Eu vou mandar por PAC Ok Ferrou Já acabei de descobrir Uma aqui Está vendo aqui Acabei de descobrir Aqui a gente passa Pano molhado Aí fica com poeira Acumulada Aí o pano molhado Farma uma papa Com a poeira Aí fica aqui Corroindo Rapaz Perdi um parafuso desse Estou Puto da vida Cara Perdi Parafuso Cara Desse aqui Cara Não vou ter Não vou ficar tão Vai ter Poxa vida Isso tive que trocar Os quatro parafusos Aproveitei Estão enferrujados Também Aí eu troquei os quatro Pronto 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 Resolvido Essa pendenga Não vou lixar nada Não Não vou não Não vou lixar nada Não Não Você lixa Cada um Estava negociando No mercado Dei umas caixas lando O cara disse lá no anúncio Não olha Na minha opinião Eu achei Essas caixas São assim É meio abafado No médio e agudo Aí eu fiz contato Com o cara E disse Ô amigo Você não pode testar isso Eu não entendo de nada Não sei o que Eu disse Mas o senhor por acaso O senhor assurdo Se o senhor encostar o ouvido Aí na Na caixa de som O senhor consegue saber Se 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 tá tocando Tá entendendo Eu sei que eu fiz um monte De avisos pra ele E dei até meu endereço Porque havia um problema De pagamento Que tinha estourado No cartão O pagamento Ia ser feito Por Brasília Através de minha irmã E o escambau Eu tava fazendo contato Deixei meu endereço lá Foi o Mercado Livre Apagou o endereço Que é conta regra Fiquei com medo De você negociar Diretamente com o cara Aí ele fez contato Foi você que fez contato Comigo Fui eu sim Mas eu não quero fazer negócio Fora do Mercado Livre Não faço questão De fazer o negócio Via Mercado Livre Por conta da segurança Eu quero pagar Tudo que é direitinho Pra ter os meus direitos Todo direitinho Tudo bonitinho Aí eu disse assim Olha mas preciso saber aí De você De um teste Que você encosta o ouvido No alto falando De médio e de agudo E me disse Se tá fazendo algum barulho Tá me entendendo Porque se essas caixas Não tiver com Com alto falando De médio e agudo Funcionando Bota lá Lando caixas Vai ser a primeira Que vai aparecer 900 reais 899 Fica assim à esquerda Bota lá pra tu ver Conversou Desconversou Mesmo esquema do Lula Deve ser amigo do Lula Começa a botar a culpa em mim Que em tantos anos De Mercado Livre Nunca ninguém fez essas perguntas Quer dizer Depois eu disse assim Isso é banquinho Se o alto falando De médio e agudo Não funciona De uma caixa lando Isso é um banquinho Pra pessoa sentar Tá me entendendo Vai lá pro jardim E senta lá Do seu banquinho Filho de uma égua Então tá aqui Esse aparelho aqui É vendo também Isso é brinquedinho Que eu monto De vez em quando Esse brinquedo aqui Isso aí é com Um chip LM1875 Kit do Nabuco Linha bem feita É baixa potência Não pode nem arrepiar Muito não Que o dissipador Não é muito grande Isso foi eu que fiz Entendeu Essas aqui são as placas Do Nabuco Entrando controle de volume Acho que foi o próprio Nabuco que forneceu Eu fiz aqui um medidor Para os VU's Os VU's estão ao contrário Você já viu Eles O da esquerda Tá funcionando De ponta cabeça Tá me entendendo Tá de cabeça pra baixo Não teve jeito De botar ele direito Viu Sabe Não teve jeito De botar o bichinho Direitinho não Sabe Teve que ser assim mesmo Eu só tô funcionando Aqui o canal esquerdo Só pra você ver Isso aqui é o vento também Se quiser comprar Tá enferrujado Essa chave aqui Essa chave liga Boa A distorção dele É excepcionalmente boa Viu Na verdade O melhor de todos É esse cara Aqui em termos de distorção Na medição Agora poxa Ele não pode funcionar Com potência muito alta Não Pra funcionar com 2 watts Por canal 3 Ele é capaz de chegar A 8, 9 É bom Não forçar não Se forçar Ele é capaz de entrar Em proteção térmica Entendeu É O dissipador Passa calor pra cá Mas passa muito devagar Tom contínuo É bronca né Esse aqui é o vento também O vento Esse aqui é o vento também Se quiser eu embarco Pra vocês Esse aqui Lampurador estéreo Bonitinho Pequenininho Com esse negócio Esse aqui é o palminho Menos de palminho Menos de palminho Palminho É um receptor de Satélite Né É bonitinho Esse negócio Que é o preço Que eu vendo Isso aqui É trabalho deu Pra montar Cheio de Nabucco Paraná É oitocentos reais Eu vendo isso aqui Mas você tem que pagar O CEDEX ou o PAC É bonitinho Tem potência não Mas tem bom som Tem bom som Bonitinho Quer ver a situação? Olha aqui Vamos ver Vamos botar aqui em 3 volts Tá em 3 volts né Tá zerado aqui em 3 volts Deixa eu dar a minha escalibrada aqui 3 volts Tá quente aqui O transistor Com 3 volts Com 3 volts 3,9 Caixa de 8 ohms É um lote Vígula pouco E já tá Quente Ele não tem uma boa capacidade De transferência daqui Para essas outras placas de alumínio não Tá vendo? Essas placas de alumínio estão frias O calor maior tá aqui Quer dizer Tem que ficar de olho nele Aí aperta aqui a distorção Olha baixa O que mediu menos até agora 0,002 Quer dizer Esse aparelho é capaz de medir 0,02 Eu nem sabia que ele podia fazer isso Sabia? Ah cara Você trambicou esse aparelho Trambiquei porra nenhuma Não é uma coisa que o outro Com a lerpa Você sempre acha que todo mundo é ladrão Agora esse cara Falando em ladrão Esse cara do Mercado Livre Deve ser amigo do Lula Aquilo é aplicador dele Não compra não Aquilo é um banquinho Serve para a pessoa sentar É Pois é Ele devia botar um abacaxi E sentar em cima E o cabinho Ele deve dar para cabear lá dentro Para 110 volts também Aqui é o controle de volume Em esquerda Entrada esquerda E entrada direita Que é saída direita Aqui Neste aqui E saída Esquerda Neste aqui Saída esquerda R out Aqui liga Desliga Simples Desse jeito Beleza Simples Simples E já vai com a etiqueta De graça De graça Para você Não cobre nada Pela etiqueta Da Anatel Isso aqui eu tiro com o carro Vai ficar pretinho Tudo bonitinho Isso aqui é tinta É tinta Isso aqui eu esfrego assim Não sai Que canal só funcionava Será que está funcionando o outro? Será que o outro funciona? Funcionava Conectou Oxidado Deixa a vida me levar De graça Deixa a vida me levar De graça Gente, esse é o melhor Integradinho Em termos de qualidade De som É esse O MLM 1875 É o melhorzinho deles Esses todos integrados Se tu não Por que era? Mas esse Este é integrado Esse é Mais ou menos Entende? É meia pizza Com meia macarona É Que toca Que faz um solzinho É que Mas que A pizza só nota Com esse aparelho aí Pô Já o mercado vivo Tem integrado desse aí Por 5 reais Vai lá Compre e monta Ah, pois é Agora eu que montei Esse é o porra Trabalho que deu Tá pra só 5 watts Pro canal Tá pra qualidade Aqui não tem nada De potência Entendeu? Se você gosta de potência Vai procurar outro fórum Pô Isso aqui é um lugar De qualidade Pô Lombagem Tchau 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 Obrigado.